Olá pessoas, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente para quem ainda não nos conhece, meu nome é Lidlário, sou o meu pai, sou Júnior, nosso canal cheio de sabor e hoje vamos ensinar vocês como fazer uma torta de limão, certo pai? É certo, a torta de limão é uma receita tradicional que é feita, servida nos melhores restaurantes de hotéis, pelo menos de hotel, isso eu garanto. Então é uma receita realmente tradicional, a gente faz essa receita há mais de 20 anos, então nós vamos passar isso para vocês hoje. Legal, então bora lá para o vídeo e você que já está gostando do nosso tema, não se esqueça de dar o seu like e também se inscrever no nosso canal para continuar recebendo as nossas receitas, tá bom pessoal? Lembrando que todos os nossos ingredientes ficam na descrição do vídeo, tá bom? Então não se preocupa porque vai estar tudo amontadinho para vocês, tá bom? Então bora lá para o vídeo pessoal! Então pai, mostra os ingredientes para a gente já começar essa torta deliciosa de limão. Tá bom, não só os ingredientes como as etapas, tá? Então vamos lá, o recheio nós vamos utilizar uma lata de leite condensado e suco de três limões, só que nós vamos usar também a raspa do limão na massa e depois em cima, no suspiro, tá? Então, antes da gente tirar o suco, nós vamos raspar aqui, né? Melhor possível e reservar essa casquinha do limão, que vai dar um sabor especial na nossa torta, tá vendo? Tá? Desse jeito aqui. Então nós vamos fazer isso, vamos reservar, tá ok? Aí nós vamos colocar aqui o suco dos três limões. Eu estou colocando assim direto, mas claro, se você tiver um espremedor de limão, melhor ainda. Aí... As três limãozinhas. Força. Aí... Isso aqui, Marido Arda, não vai ao fogo, viu? Só depois ao forno, tá? Legal. Olha só. Então, colocou aqui, dá uma boa misturada, né? Não vai ficar batendo, é só misturar mesmo. E reservar. Nós vamos deixar na geladeira, tá? Enquanto a gente prepara a massa e o suspiro, tá bom? Então, vamos lá. Para fazer a massa base da nossa torta, vamos utilizar 200 gramas de farinha de trigo, né? Cerca de uma xícara bem cheia. 80 gramas de açúcar refinado ou 100 colheres de sopa bem cheia. 100 gramas de margarina. Viu, Marido Arda? Em vez de não utilizar tipo creme vegetal, tá? Utilizar margarina mesmo, tá? E... Três gemas. Três a quatro gemas. Nesse caso aqui, eu vou usar quatro gemas, tá? A clara, nós vamos reservar para depois fazer o suspiro. E nós vamos usar uma colher de sopa, mais ou menos, de raspa de limão. Rasa, que é a raspa de um limão. Você sabe como é que separa, Marido Arda? Não. Então, é assim, ó. Você dá uma quebradinha no ovo, se você conseguir. Aí, aqui, ó. Aí você abre devagar e deixa escorrer a clara e separa a gema. Bem simples, né? É isso, tá? Então fica a gema e a clara, tá bom? Então, isso aqui nós vamos reservar e vamos preparar a massa. Para facilitar, a gente abre uma cova e coloca a margarina, o açúcar e as gemas. Dá uma leve misturada e vamos acrescentar a raspa de um limão, tá? Olha só. Essa raspa do limão dá um sabor especial, viu? A massa tira o comum. Vamos dar uma primeira misturada, assim, aí depois nós vamos com a mão, ó. O excesso. E vamos deixá-la bem homogênea, tá? Vamos completar ali na bancada, tá bom? Vamos retirar aqui da vasilha. E vamos completar. É só deixar, é facinho, porque esse aqui não precisa ficar sovando, sabe? É só deixar homogênea mesmo, para poder forrar a assadeira. Tá bom? Tá vendo? É só com a ponta dos dedos, buscando a farinha. Até ela ficar homogênea. Se ela ficar um pouco grudentinha, como essa aqui ficou, porque o ovo era meio grande, viu? Olha só. Coloquei só mais um pouquinho de farinha aqui, só para facilitar a mexer. Ó, tá vendo? Como eu falei antes, não precisa ficar sovando, como se fosse uma massa de pizza, uma massa de pão. Só mesmo para deixar homogênea. Tá vendo? Rapidinho. Que eu fiquei o quê? Nem dois minutos aqui. Ó, tá? Agora vamos reservar aqui, deixa ela descansar um pouquinho e nós vamos rechear, vamos preencher a forma. Aqui tá a assadeirinha, né? De torta. Um pau, quatro dedos, mais ou menos. A massinha nós vamos moldar agora aqui, tá vendo? Ela é muito macia, tá vendo? Não tem dificuldade, tá? E preencher e levar ao forno. Essa é, nós vamos levar ao forno para pré-assar. Entre 10 e 15 minutos, né? Para não deixar totalmente pronto. E depois nós vamos colocar o recheio e a cobertura para fazer a gratinada final. Então, tá aqui ó, moldada, né? Não deixar muito grossa a paredinha, volta. E como a assadeirinha aqui, a forma não é tão grande, sobrou um pouquinho de massa. Então nós pegamos duas forminhas de empadinha e preenchemos para aproveitar, tá bom? Então agora eu vou levar ao forno e fazer pré-assar, 180 graus, entre 10 e 15 minutos. Olha só que massa bonita, Marilar, brilhante. Vou levar então aqui ao forno que já tá pré-aquecido, tá bom? Então, vamos deixar ela assar para dar a firmeza para a gente completar a torta. Bom, então para aproveitar o nosso tempo, né? Enquanto tá dando a pré-assada ali, nós vamos fazer já o suspiro. Que são aquelas quatro claras, né? Que a gente reservou com 100 gramas de açúcar refinado, tá? Vamos levar à batedeira. Eu acredito que entre 3 e 5 minutos batendo vai ficar boa a massa. Vamos levar lá. Então tá aqui, ó, passamos, né, para a batedeira. Velocidade 1. Vou cortar o desluto para falar com vocês um pouco. Amei o caminho. Tem que ver. Amei o que veio aqui. Toma, ele dá. Vou pegar aqui uma... Acho que nem preciso. Aqui, ó. Vem? Ele não solta mais. Esse é o ponto de suspiro. Em 10 minutos, ó. Vou fazer o teste aqui. Tá? Ficou firme, mas sem exagerar no assado. Então, agora nós vamos fazer a montagem. Ó, eu deixei 10 minutos criando a massa. Pegamos aquele recheio lá do leite condensado, né? Que nós reservamos. E vamos espalhar aqui. Olha, ele fica durinho, ó. Vem? Vamos espalhar aqui na massa. Recheando toda ela. Olha só. Ficou só para vocês também, então, Mariela? Você provou? Eu tentei. Ficou muito gostoso. Ficou saboroso, né? É doce, né? Leite condensado praticamente tudo. Olha só. Isso aí. Agora nós vamos fazer a cobertura, que é com o nosso suspiro. Tá? Vou colocar o suspiro aqui no saco de confeiteiro. Olha, isso daqui é porque eu tenho, mas dá para fazer sem o saco de confeiteiro. Você pode motelar o suspiro em cima com a própria colher de pau aqui, entendeu? Depois fazer um efeito, alguma coisa, tá? Eu vou fazer com o saco de confeiteiro, mas que também é uma coisa que é legal ter na cozinha, né? Outro dia eu fiz o sonho de padaria, vocês viram também que é bom para rechear. Olha, está aqui. Está aqui. Olha só, está vendo? Olha, meu meridão, eu não sou artista, tá? Fazendo aqui como tem que costumir fazer. Olha. Agora nós vamos colocar a raspa. Toque especial. É, e agora nós vamos levar ao forno para completar. Olha, meridão. Que beleza. Não é? Linda. Então, olha só, o forno já estava quente, né? Deixando pré-aquecido. Entre cinco, seis, sete minutos, né? Para chegar nesse ponto, bem alto a temperatura. Cerca de duzentos graus, até um pouquinho mais, tá bom? Agora, claro, né? Vamos deixar esfriar e depois conservar na geladeira, né? Servir um pouquinho gelado, mas gostoso. Não, mas eu vou experimentar, porque é bom a tarde. Bom, pessoal, ficou pronta a nossa torta de limão, olha que linda. E como de praxe, digamos assim, né, eu vou experimentar. É. Olha que linda. Tá boa? No ponto. Deliciosa. Tá suave? Muito boa. Tá bom. Hum, olha que delícia, pessoal. No começo do nosso vídeo, a gente sempre mostra a foto dela toda, né? Mas ficou muito boa. Não é enjoativa, porque não é a primeira vez que eu como, né? Mas eu experimentei até mesmo porque a gente fez junto, né? Espero que, com certeza, vocês vão conseguir fazer também. Não, vão conseguir. Você viu que é uma... São três etapas, mas é uma etapa rápida, né? A massinha é fácil de fazer, o creme, né? Não tem que fazer, só misturar. O merengue, né? O suspiro também, rapidinho. E as etapas no forno também, tudo rápido, né? O que a gente aconselha a fazer antes é pra deixar curtinho na geladeira, deixar mais geladinho pra ficar mais gostosa pra servir. É uma torta tradicional mesmo, né? Nos hotéis, restaurantes mais tradicionais, servem até hoje, tá? Então, eu espero que gostem, espero que tenha valido a pena. Com certeza. E o importante é vocês conseguirem fazer. Então, coloca aqui no comentário também o que vocês acharam depois que vocês fizeram essa receita, tá bom, galera? Então, um beijão pra todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.